Oi pessoal, hoje a gente vai estar usando essa máscara aqui da Salon Line, matizadora da cor preta, tá? Vou estar pintando o cabelo da minha mãe, que a gente já passou um creme, porque é como se fosse uma tinta mesmo. Então a gente vai usar a sacolinha pra passar, porque senão mancha a mola, já usou outras vezes. E aí a gente aplica aqui, ó, mais na raiz, onde tem os cabelinhos brancos, ó, tá vendo? Então a gente passa primeiro um creminho pra não ficar grudando na pele, ó. E aí eu vou passar aqui e mostrar pra vocês. Ó gente, a máscara ela é assim, ó, ela é bem firme, bem consistente, meia brilhosa e tem um cheirinho bem adocicado, ó. Ó gente, então eu fiz a aplicação e como fala aqui na descrição, é pra deixar de 5 a 10 minutos, tá? Então eu passei mais aqui na parte da frente, agora minha mãe vai limpar essa parte aqui que eu dei uma manchadinha. Então como eu falei pra vocês, é como se fosse uma tinta mesmo, ó. Então mancha, mas aí é uma máscara que ajuda já a hidratar o cabelo. Então eu acredito que não faça mal pro cabelo, é mesmo pra tingir, tá? Olha aqui, gente. Então a gente passou essa cor preta azulado, minha mãe vai esperar agora 5 minutinhos e já vai enxaguar e a gente já vem com o resultado pra vocês, tá? Ó gente, já lavou o cabelo, enxagou e a gente veio falar aqui como que ficou, ó. Ficou mais escuro o cabelo realmente, só que não cobre todos os brancos, ó. Tá vendo os branquinhos aqui, ó? Todos não cobre, mas dá uma boa disfarçada, ó. Fica bem escurinho mesmo, bem pretinho. Mas os brancos, assim, onde tem mais branco, ele não cobre. Não sei se passando mais vezes, se vai cobrindo, ó, mas não cobre todos os brancos. Mas disfarça muito bem, ó. Então esse aqui foi o resultado do cabelo da minha mãe. Mas o cabelo fica bem macio, ó. Bem macio mesmo, bem gostoso.